A operação coordenada pelo 9º Batalhão da Polícia Militar, que contou com o apoio de vários grupamentos da PM, teve início logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Nós estamos aqui desde 6 horas da manhã, com a operação Cerco Total. Nós tivemos conhecimento que aqui o número de assaltos estava muito grande. Então assim, a população estava meio que aterrorizada com esses assaltos, eles estão armados. Então nós viemos para cá para dizer que o bem vai sempre superar o mal. A operação, que recebe o nome de Cerco Total, teve início no Santa Cruz, o ponto de concentração das 20 viaturas entre carros e motocicletas. A operação não tem data prevista para encerrar. O policiamento está sendo intensificado no bairro Santa Cruz e em toda a área adjacente. Entre os bairros que o patrulhamento foi reforçado estão, além do Santa Cruz, Vera Cruz, Anil, Radional e Vila Palmeira. Mais de 50 policiais estão envolvidos nos trabalhos. As pessoas de bem vão ser muito incomodadas, porque vão ser abordadas por mais de uma guarnição. Mas isso é necessário para que a gente possa realmente trazer essa segurança aqui para a população aqui do Santa Cruz, Vera Cruz, Radional e em torno. O trabalho consiste na abordagem de transeuntes e também em motos e carros. A operação é semelhante à que já aconteceu recentemente em outros bairros, como Coroadino e Liberdade, por conta do aumento dos índices de criminalidade. A Polícia Militar vai permanecer aqui até voltar à normalidade, com as prisões efetuadas e também com a apreensão de drogas. Isso é um conjunto de ações em toda a região metropolitana. A população apoia operações como a Cerco Total. A polícia longe faz falta, perto incomoda, mas longe ela faz falta que nem perto. Porque, primeiro, quando você tem que procurar qualquer coisa, você só procura a polícia, aquela que chega ali e resolve um problema. E evita outros piores que podiam acontecer. Previnho, né? Pronto. Então, nós não temos nada que possa falar que a polícia faça um serviço ruim.